Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te amo, te espero Please por favor, me siga com minha amicô, meu amudo I love you, te quero, te amo, te espero Please por favor, me siga com minha amicô, meu amudo Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar só pra você I love you, te quero, te amo, te espero Please por favor, me siga com minha amicô, meu amudo I love you, te quero, te amo, te espero Please por favor, me siga com minha amicô, meu amudo I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, te amo, te espero Please por favor, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô I love you, te espero, me siga com minha amicô